O que você tá olhando? O que você quer? Você quer ver o Valentino e a Antonella? Quer? O doutor deixou você vir ver de novo. É, você pode visitar ela de novo. Você quer ver elas? Quer ver? E o Gabriel? Para, calma. Calma, respira. Respira. Você quer ver a Valentina e a Antonella? Calma, calma. Você me ama? É, meu amor. Calma. Calma, tudo isso vai passar. Né? Calma. Respira. Respira. Vai. Respira. Fica quentinha. Calma. Tá? Eu te amo, tá? Tá bom? É. Calma. Tenha calma. Tá? Vai passar. Vai passar. Tudo isso vai passar. Tá bom? Tá bom? Nós duas vai passar junto. É, eu sei. Calma. Calma. Tirando, tá? É, eu sei. Logo, 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 você vai tirar esse, essa traca aí. Aí você vai tentar conversar com a mamãe. Tá bom? Semana que vem, a mamãe traz as meninas, tá? Pra você ver as meninas, a Antonella e a Valentina, tá? Pra você ficar juntinho com elas. Te amo, tá? Te amo. Calma. 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 Calma.